E expõe os regras mais obscuros da família do seu ex, agora que você não faz mais parte dela. A minha ex-sogra fugiu com outro homem, deixando dois filhos para trás. Voltou grávida e meu sogro aceitou de volta viver uma vida feliz cuidando de um filho que não era dele e levando chifre a vida inteira, com os filhos ajudando a acobertar os erros da mamis. Um amor pelas ex-sogras, né? Minha ex-sogra queria que eu aceitasse, olha aqui, de volta. Ele me traiu algumas vezes, porque isso era a brecha do inimigo na nossa vida. O inimigo é o filho. Meu ex-sogro tem uma amante, ela vai todo mês na loja onde eu trabalho comprar as roupas e estoura o limite do cartão dele, sendo que a família do meu ex passa necessidades em casa. Fato, meu ex-sogro tem o celular escondido de toda a família. Joga aí, joga aí, joga. Eu fiquei com dois irmãos gêmeos em momentos diferentes da vida, e quando eu ia dormir lá na casa deles, a gente fingia que nada nunca aconteceu. Eu tenho uma história com os gêmeos, eu vou contar aqui pra vocês. A história é mais simples, eu não fiquei com os dois, eu fiquei com um. Só que eu vi os dois na academia. E aí, eu não sei identificar com qual eu fiquei. E eu acho os dois bonitos. E os dois são gays. E aí, gente, eu passei a não cumprimentar. Nem o que eu fiquei e nem o que eu não fiquei. Mas o meu desejo era beijar os dois. Até hoje. Até hoje, às vezes eu vejo os dois e eu não sei com quem eu fiquei. E aí, gente... E aí, gente... Tchau.